Dela é justamente o que o banco está fazendo. É justamente o que o banco está fazendo. Que é dando para o cliente o acesso ilimitado ao programa, pontuação máxima de 3,5. Olha que maravilha. Você viu que loucura? Do nada o cartão morre e do nada o cartão volta a viver. Bem, gente, o C6 Bank, vocês estão vendo aqui os cartões aqui em exposição do C6. Então eu quero voltar atrás um pouquinho com vocês, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Agora no mês de agosto, o C6 Bank retirou dos cartões adicionais os acessos para o Lounge Key e colocou quatro acessos para todos os cartões, juntando então o adicional com o titular, ou seja, ele unificou quatro acessos para todo mundo. E isso acontece o quê? Se a pessoa já usou quatro acessos, ou se o adicional já usou quatro acessos, quando virá o jogo de agora em agosto, você não tem mais nenhum acesso para usar a sala VIP do C6 Bank, o Lounge Key. O novo ciclo começa dia 1º de janeiro de 2024. Então quem já usou os acessos do C6 Bank, adicionais ou titular, quatro acessos acabou para você. Se você não usou nenhum, em agosto você tem quatro acessos disponíveis ainda. Para você manter o Black do C6 Bank, sem pagar a tag de pedágio, você tem que usar uma vez por mês o cartão Black do C6. E se você fizer quatro saques no mês, você não paga a taxa. Mas se você fizer a quinta saque, no caixa de 24 horas, você paga R$ 6,50. Outra mudança é a anuidade do cartão, que saiu de R$ 12,85 para R$ 12,98. Aumentou a anuidade também. E elevou também a taxa de transferência da Livelo, 5 mil pontos. Da 16 Bank para Livelo, 5 mil. Antes era R$ 100, R$ 1.000. Bem, isso é o que vai mudar a partir de agora. Tá certo? Então, a partir do dia de agosto agora, começa esse ciclo. E quando foi agora, os membros do canal começaram a receber essa notícia aqui. Essa notícia aqui. C6 Bank ilimitado e sem custo. A sala VIP do Lounge Key, W Premium Lounge Group, e sala VIP Mastercard Black, no aeroporto Guarulhos. Durante o ano inteiro, parou o cartão titular, adicionais e acompanhantes, convidados. Viaje ao mundo todo, aproveitando esses benefícios. Seu Mastercard Black não tem custo nenhum. Então, o que o seu C6 Bank fez? Eu, agora vou falar uma coisa para vocês. O que eu imagino? Ninguém me contou isso. O que eu imagino que aconteceu? Com a retirada dos cartões adicionais, e com o acesso que ele colocou em planto ou anuidade e tal, você imagina aqueles clientes que tem esse cartão do C6 Bank, e que também tem investimento com o C6 Bank, um milhão, um milhão e meio de reais, dois milhões. Esses caras também foram atingidos. Você imagina o cara com dois milhões, um milhão no C6 Bank, perdendo benefícios. Perdendo benefícios. O que eu acho que o C6 Bank fez correndo para não perder os investidores? Mandou esse e-mail correndo para os clientes investidores, falando o seguinte, olha, você que tem um milhão comigo aqui ou mais, você tem acesso ilimitado, pela primeira vez isso, acesso ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais, convidados, e tem mais. Para você a pontuação é 3,5 pontos. 3,5 pontos para esse cara. Os pontos nunca expiram. Azul, Latam, Smiles, Livelo. Todos adicionais e limitado ao Lounge Key. Todos. Convidados você pode levar quantos quiser. E para você eu não te cobro anuidade. Foi isso que ele fez. O C6 Bank mandou isso para o cara. As ofertas apresentadas neste e-mail valem apenas para clientes com um milhão ou mais de investidos pelo C6 Bank. Se você deixar de se enquadrar nessas condições, o benefício indicado aqui não serão mais validados. Você pode consultar o valor da anuidade no e-mail do site do banco. Ou seja, se você manter um milhão com o C6 Bank, o seu cartão está ilimitado. Titular, adicionais, convidados, sem anuidade, pontuação máxima 3,5. O que quer dizer isso? Quer dizer que o C6 Bank está enfrentando o Personal IT, enfrentando o Inter. Pare para pensar para vocês verem. O Inter, se o cara colocar um milhão de reais, ele pega o Black Win. O Black Win do Inter pontua 2 pontos a cada 4 reais gastos. Ou seja, a cada 2 reais no banco Inter, o IN, ele ganha 1 ponto. 4 reais, 2 pontos. 6 reais, 3 pontos. O dólar está 5. O C6 Bank, se ele gastar nesse cartão 1 dólar, ele ganha 3,5 pontos. Muito superior ao Inter. E o cartão não tem anuidade. O cartão tem adicionais 6 grátis. ilimitado, com convidados. Sala VIP W Premium Lounge, exclusiva ao Mezanino. 4 tags de pedágio grátis. Spread 4, dólar comercial. Pontuação 3,5. O que acontece com esse cara? Ele não vai largar o C6 Bank. Porque entre o C6 Bank e Black, com essas condições, e o Inter, o IN, o C6 Bank é melhor. O cara ganha mais dinheiro fazendo isso com o C6 Bank. Vocês entenderam? E se o cara tiver 250 mil igual no Inter? Aí ele é Black normal. Só que não para por aí. O C6 Bank vai lançar um novo cartão Black, que é superior ao Carbon. Só que agora para para pensar para vocês verem. Se esse cartão que é o Black, pontua 3,5 pontos no Kispiro, ilimitado ao Lounge Kit, titular adicionais, convidados, o Carbon Grafene, que pode mudar o nome, tá? O Grafene pode vir com outro nome. O Grafene nasce com pontos máximos, ilimitado ao longo de 4 mil anuidade. O cliente vai ficar com o Grafene ou com esse cartão? Então, eu acredito que o C6 Bank vai fazer uma mexida nesse cartão quando vier um novo cartão. E pode ser que exista um... Para quem faz investimento de 250 mil, 300 mil, 500 mil reais, venha um cartão, ou seja, o Carbon deve vir com esse conceito ilimitado e o Grafene deve chegar com um novo perfil para esses que tem mais de um milhão. Então, essa jogada pode acontecer agora, nessa virada aí, tá? Mas aí eu lhe pergunto para vocês, né? O que vocês acham? O que vocês acharam dessa mudança do C6 Bank aí? Vocês entenderam a jogada? Vocês gostaram? Eu sei que no Black Card Luxo, o pessoal falou um milhão, eu não tenho coragem de colocar. Mas eu falo assim, gente, se o banco colocou essas regras de um milhão de reais, existem gente que coloca. Igual no Inter. Quantos membros do canal tem o Black Wing do... Eu conheço sete pessoas. Sete membros do canal tem o Black Wing do Inter com um milhão ou mais de investimentos. No C6 Bank, com certeza, tem gente com mais de um milhão lá. Em fundos, em bolsa, na bolsa, em renda fixa, renda variável, na tesouro direto, previdência. Alguma coisa o cara deve ter lá guardado com o C6 Bank para ter esse um milhão ou mais lá. E o que eu falo para vocês é o seguinte, o C6 Bank, desse jeito que ele está aí, hoje, cara, se eu tirar a sala VIP da Mastercard Black 3, que raramente você vai visitar essa sala, uma vez, por ano, duas, esse Black do C6 Bank é melhor que o The One. Para para pensar para vocês verem. Olha isso daqui. Olha que loucura. Olha que loucura. O The One custa R$4.000,00, anuidade. O C6 Bank, 98 vezes 12, dá R$1.176,00. R$1.176,00 menos R$4.000,00, é uma diferença de R$2.800,00. Seis adicionais grátis e limitado com convidados. O The One é seis adicionais, porém com 12 convidados. E R$4.000,00. O The One pontua 3,5. O C6 Bank, 3,5 também. O C6 Bank é ilimitado, lounge kit titular, adicionais e convidados. O The One é ilimitado, titular adicionais e 12 convidados. Então, olha para você ver o que acontece agora com o C6 Bank ilimitado, com a pontuação máxima de 3,5. Ele se torna um dos melhores cartões da Badeira Mastercard Black com benefícios. E com custo menor que o Itaú The One. Olha que loucura. E para ter o The One, você tem que ter uma renda de R$35.000,00 mais R$70.000,00 disponível. Ou R$5.000,00. Olha que loucura. Então, só para você ver, como acontece agora essa virada com o C6 Bank. Do nada, eles quebram todos os programas e depois ele volta com um novo perfil de cliente que eles querem atender, que é o alta renda. O C6 Bank busca o perfil do alta renda. É claro para a gente que isso está acontecendo aqui agora que o banco está focado no perfil do alta renda. E isso que vocês estão vendo aqui na tela é justamente o que o banco está fazendo. é justamente o que o banco está fazendo. Que é dando para o cliente o acesso ilimitado ao programa pontuação máxima de R$3,5.000,00. Olha que maravilha. Você viu que loucura? Do nada, o cartão morre. Do nada, o cartão volta a viver. Só que isso, gente, é para cliente que tem renda. É investimento aplicado lá. Quem não tem esse 1 milhão vai se contentar com o cartão com 4 acessos, 2,5 pontos, pontos no que expira, normal. Mas o cara que tem investimento superior lá a 1 milhão ganhou esse presente do C6Bank. E o outro cartão que vai vir também ele também é voltado para o alta renda. Então o banco, quem tem o Black do C6Bank, o Carbon, nem todo mundo que tem o Carbon terá o Carbon Top. É igual o XP. XP One, XP Private. Carbon Varejo, Carbon Alta Renda, Carbon Grafene, por exemplo. Vocês viram que mudança, né? Esse Black normal, varejo, que a gente fala Black varejo, que todo mundo tem, né? O Black normal é um Black com 4 acessos. Entendeu? É o Black inicial do banco. 10 mil pega o Black. Já o Black Top, 1 milhão, que é o Private, né? Só que o Grafene vem para o Private, né? Que pode ser que mude o nome do Grafene. Gostaram, pessoal, da novidade aí? Agora, se você... ou... ou... Tchau.